Ah, mas o Plouffe nunca esteve perto de tanta agitação. E se der algum problema? Nós também estamos indo à feira. Já que somos conselheiras tão boas, fique à vontade para fazer perguntas. É tudo o que imaginei que teria. Ora, puxa, que criaturinha mais interessante. Você devia inscrevê-lo na exposição de animais. Você ganharia com a criatura mais interessante. Exposição de animais? É exatamente o que devemos fazer. Isso parece uma péssima ideia. O que vocês adultas acham? Vou bora lá. Hum! 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 —O que é que eu estou fazendo? Aconteceu em poder pedir conselhos. Vocês sumiram assim que chegaram aqui. Cadê o Biscuit e o Bluff? Foi por isso que eu vim atrás de vocês. Coisa linda, Oxi. A exposição tá demais. Uma coisa é trazer o Bluff pra feira, mas outra coisa é colocar ele numa exposição. E qual é o problema? Você devia dividir com ele. É, eu tô com o Biscuit. A exposição é legal. Desculpe se cuidar do Bluff é muito mais importante que a diversão. O Bluff só tá agitado. Vai ver, ele só quer sair. Tem certeza de que não está chateada por ter que dividir? E se você der um tempinho? Quer dizer, tipo, sair? Se dividir é tão difícil, talvez seja a melhor coisa. Pode confiar na gente. Nós somos adultas. Eu não sei por que a Spur está tão preocupada. O Bluff e o Biscuit estão se divertindo. É. O que pode dar errado? Eu e a minha grande boca adulta. Eu e a minha grande boca adulta. Será que isso se qualifica como entrar numa situação perigosa sem nenhum adulto pra ajudar? Acho que nós somos as adultas que precisam ajudar hoje. Bluff! 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 Docinho, docinho, docinho! Quem quer um docinho? E o que vamos fazer agora? Correr! Espero que esteja certa sobre as meninas estarem aqui. Bom, assim que li o aviso de Shadytail Evergreen sobre a flor conceder desejos, não foi difícil imaginar que elas desejaram estar na feira. Elas só falavam disso. Bom, já que dissemos que elas eram muito novas, elas desejaram ser adultas e eram pra cá e causaram algum problema que deixou a cidade toda em pânico.